Aê, é Mb, DJRB, Peita, com respeito Bebê, apaixonada no menor favel Mó breque, tá louca pra montar na minha tenera Sua mãe fica mó preocupada, você sai de casa pra ficar comigo Arrasante dentro da quebrada, na tenera prata do menor prodígio Talvez eu seja um moleque, mó chave, mó breque, não seja pra tu Mas quando uma louqueira investe, vai de CVS e ela de juju Azul da cor do teu olhar, que faz lembrar o mar E me deixar na onda Eu mó chave de quebra e pá, quem disse que o favela não se apaixona Azul da cor do teu olhar, que faz lembrar o mar E me deixar na onda Eu mó chave de quebra e pá, quem disse que o favela não se apaixona Aê, é Mb, DJRB, Peita, com respeito Bebê, apaixonada no menor favel Mó breque, tá louca pra montar na minha tenera Sua mãe fica mó preocupada, você sai de casa e nela tá perdido Arrasante dentro da quebrada, na tenera prata do menor prodígio Talvez eu seja um moleque, mó chave, mó breque, não seja pra tu Mas quando uma louqueira investe, vai de CVS e ela de juju Azul da cor do teu olhar, que faz lembrar o mar E me deixar na onda Eu mó chave de quebra e pá, quem disse que o favela não se apaixona Azul da cor do teu olhar, que faz lembrar o mar E me deixar na onda Eu mó chave de quebra e pá, quem disse que o favela não se apaixona Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer todo agora, hein Ó, ó, é o funk da quebrada, carralho, barulhando tudo